Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão Credit Card Zero Mastercard Platinum. Sem sombra de dúvidas, esse cartão é um dos melhores cartões zero anuidade do mercado. E além de não ter anuidade, oferece inúmeras vantagens que o torna um dos cartões mais desejados do momento. E a novidade de hoje é sobre a mudança do design e a inclusão do contactless no cartão. Continue assistindo este vídeo e saiba mais para o novo modelo do Credit Card Zero. Mas antes de continuar, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, este é o cartão Credit Card Zero com o novo designer. E acompanhando a tendência minimalista, assim como seu antecessor, os números ficaram na página de trás, onde também aparece o nome da variante Platinum e a cor também ficou bem bonita. Mas a maior mudança do cartão, na verdade, foi a presença do contactless. A partir de agora, o cliente tem mais uma opção de pagamento por aproximação. Pois além de poder usar o Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay, onde obrigatoriamente precisa levar o celular, agora dá para usar apenas aproximando o cartão da maquininha, sem a necessidade do uso do smartphone. Muito bom, né gente? Se você já é cliente Credit Card Zero e quer trocar o cartão antigo pelo novo com o contactless, é muito simples, tá gente? Basta entrar em contato com o atendimento pelo chat e solicitar a troca. Simples assim. Não tem cobrança de segunda via e a entrega é grátis e muito rápida, por sinal. Do dia que eu solicitei a segunda via até a entrega, levou apenas 5 dias, gente. Se você ainda não é cliente e precisa de um cartão com ótimos benefícios, o Credit Card Zero Platinum é uma excelente opção para você, pois além de zero anuidade, você conta com os benefícios da bandeira Mastercard e ainda tem descontos em centenas de lojas parceiras, como Netshoes, Magazine Luiza, Decolar.com e muito mais. Além disso, ainda tem um benefício bem legal. Se você exceder o seu limite, seu Credit Card já faz uma avaliação emergencial de crédito a custo zero para tentar liberar suas próximas compras. Muito bom, né gente? Enquanto alguns cartões cobram até R$ 18,90 por avaliação aprovada de limite emergencial, o Credit Card Zero não cobra nada por isso. O Cartão Credit Card Zero Platinum é quase tudo zero. O cliente só paga pelos serviços que ele eventualmente utilizar, como por exemplo, a taxa no parcelamento da fatura, que tem um valor de 13,5% ao mês, e taxa no uso do rotativo, que chega a 13,9% ao mês. Se você tem interesse em ter esse cartão, é muito simples, tá gente? É só entrar no link na descrição do vídeo e fazer sua solicitação tranquilamente, tá? Para isso, o interessado tem de ter 18 anos ou mais e não pode ter restrição no nome, tá gente? Não precisa enviar comprovante de renda e a consulta no CPF é feita no Serasa, tá bom? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.